Opa! Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Meu nome é Lucas e nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 4 mil reais no C6 Bank. Sim, iremos falar sobre o CDB do C6 Bank, né? Então, quanto rende os 4 mil reais no C6 Bank por ano, quanto rende os 4 mil reais no C6 Bank por mês, ou seja, quanto rende 4 mil reais no C6 Bank sobre a inflação. Três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo passo a passo. Peço para você apenas a moedinha de troca, que é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar também o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todo dia, né? Dois, três vídeos geralmente. E qualquer dúvida que você venha a ter durante o vídeo, seja sobre o vídeo, sobre investimentos ou sugestão aos vídeos, escreva nos comentários. Sempre leio, sempre respondo. Dito isso, sem enrolação, vamos até o computador, onde iremos falar sobre quanto rende 4 mil reais no C6 Bank. Quem pediu esse vídeo foi o Paulo. E nós vamos falar sobre o CDB, então, do C6 Bank, a qual tem liquidez diária, né? Que hoje é ofertada 104% do CDI. E aí, para tirar dessa porcentagem de 64% do CDI, eu divido por 100, dando o resultado de 1.04. Multiplico pelo valor do CDI atual, 13.65, dando, então, um valor de 14.19% ao ano de rentabilidade para o C6 Bank nesse momento, certo? Nós vamos simular investimento, então, para um ano, 365 dias. E é claro que dentro desse período de tempo, o valor do CDI, de 13.65, sofrerá oscilações, tanto para mais como para menos, durante esse período, com a maior tendência de ser para menos, tá? Então, bora fazer a conta. Eu pego aqui 4 mil reais, mais os 14.19%, dando, então, 4.567. Diminuo, agora, o valor do investimento inicial, né? Que foi 4 mil reais, ficando, então, a diferença, 567 reais. E aí, vem aquela pergunta, Lucas, esses 567, já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o C6 Bank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, nós, sim, teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado sempre depende, sempre será, né, sobre a rentabilidade, ou seja, sobre que ano de 67 queremos descontar essa alíquota de imposto. E também, a alíquota de imposto, no caso, ela sempre depende de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, menor será essa alíquota de imposto descontada, ou no vencimento, ou no resgate do título. Agora, nós vamos fazer a nossa simulação, que é de um ano. No patamar de simulação de um ano, né, 365 dias, nós encaixamos no seguinte parâmetro. Mais de 360 dias e menos de 720 dias do investimento, nós entramos na alíquota de imposto de 17,5%. Então, vamos descontar, menos 17,5%, sobrando, então, 468,27. Lucas, agora é o lucro? Sim, agora é o seu lucro, tá? Então, R$4.000,00 no CDB66 Bank, hoje renderia próximo de R$468,00. Por que próximo? Porque teremos a oscilação do CDI. Tanto para mais quanto para menos, então, vai ficar próximo disso. Presta atenção agora. Se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel, sim, você compra um imóvel pagando um valor muito semelhante ao seu aluguel. Além de aprender o método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 de renda extra por mês. Além de aprender sobre educação financeira, sobre os investimentos da renda fixa, da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Ou seja, para aprender tudo isso, confira aqui na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição, clique ali para saber mais a respeito. Beleza? Feito isso, vamos falar agora sobre a média mensal. E essa média mensal, como o termo sugere, eu posso dividir por 12 para vermos uma média de rendimento por mês. Porém, tem uma informação bem importante que é a seguinte. A nossa média mensal, então, aqui deu o valor de R$39,02. Porém, temos que lembrar que o CDB do C6Bank, assim como vários outros tipos de investimentos, possui juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Porque é juros sobre juros, o famoso juros compostos. Então, tivemos a média de R$39,02, porém, o primeiro mês vai render menos. Então, o primeiro mês vai render algo ali em torno dos R$34,00, R$35,00. Já o décimo segundo mês vai render algo por volta de uns R$42,00, R$43,00, R$44,00, trazendo essa média de R$39,00 por mês. Certo? Agora, vamos ver a rentabilidade real. Então, está aqui. 14,19%, que é a rentabilidade do ano, que está nesse momento, menos a nossa alíquota do imposto, 17,5%, menos a inflação do período. Como não sabemos a inflação que será agora, em 2023, eu estou descontando a inflação de 2022, para termos uma noção. Então, menos 5,60%, dando 6,10% de rentabilidade real no C6 Bank nesse momento. Lembrando, se você quer aprender os métodos, método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 por mês de renda extra, aprender sobre educação financeira, investimentos, da renda fixa, da renda variável, de criptomoedas, de terrenos e também de imóveis, clique aqui no primeiro link da descrição desse vídeo para saber mais a respeito. Beleza? Peço para você, então, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, também ative o sininho para você receber notificações quando sair vídeo novo. Isso é vídeo todo dia. Qualquer dúvida que ficou, escreva nos comentários suas dúvidas que eu estou sempre lendo e sempre respondendo. Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.